Olha aqui Gabriel Tô olhando, tô esperando A gente já fez um top assim, né Quem diria que depois de dois anos A gente faria a mesma coisa Dois anos? Faz três já, quatro, irmão É verdade, né E aí gente, tudo bom? Hoje vocês pediram tanto, tanto Mas tanto tag de anime, não sei o que Com esse cara aí que vocês amam Obrigado, obrigado Calma, calma, calma Estou aqui, daijoupo, estou aqui Já que ele não aparece Ele não aparece no canal dele Eu faço ele não aparecer no meu Cala a boca, vem lá O guarda-roupa, a câmera não pega, Rafa Não, mas é quarentena, pô Não tem bom dia, eu tenho que cair Então, hoje Trago pra vocês a distância via Skype Skype não, Skype é... É, Discord, mas a gente tem que fingir Que nós é passado ainda Tem que fingir que a gente usa cartão Pra ligar em orilhão Hoje trago pra vocês Esse tag de animes Eu separei algumas perguntas Não sei quantas, né Quantas perguntas foram Dez Tem dez Deve ter sido mais Mas a gente vai aqui Obviamente que A gente conversou antes, né Pra gente não ter que chutar E ficar em branco o negócio na hora, né Porque a primeira vez foi assim Talvez seria melhor Todas são assim Todas são assim Vamos começar aqui com as perguntas Defi e Rec Já que vocês acham Que o quê, mano? Que o quê? Sei, você que tá falando Caidado Vamos indo então, gente Pra primeira pergunta aqui Primeira pergunta Qual foi o último anime Que você viu? O último anime Que eu assisti Foi B-Stars É B-Stars, né Que fala, né Pelo menos o anime Eles falam, né B-Stars Você vai ser o B-Stars Do mês Do ano Sei lá Como é que funciona Não lembro E assim O que eu posso falar Sobre B-Stars É porque eu fui assistir Porque primeiramente Saiu na Netflix Senão nunca teria ido atrás Sei lá, mano É um anime 3D Que o povo falou muito bem Bem pra caralho Até demais Eu achei Que é um anime Que eu não achei Tudo isso não, viu É uma coelhinha raparigona Que dá pra tudo E pra todos Se aparecer um elefante O mangá é premiado Pra caralho Então, mano Se aparecer um elefante A coelha vai dar Se aparecer um crocodilo Ela vai dar Ela dá pra todo mundo Você tem que entender isso Agora, o lobo Que se apaixonou por ela Não rolou nada Tá ligado Mas vai rolar Mas eles se apaixonaram Até o final Eles se apaixonam Mas Sei lá É da hora A parte final É da hora Mas assim Um lobo E um panda Derrotar 32 leões O maluco Do Doctor Stone Derrotou um leão Com a mão Mas caralho Ele é um lobo Adolescente, meu O cara era um humano Adolescente Não, mas ele é O adolescente Mais forte do mundo Do ensino médio Do ensino médio Vai tomando c*** É, velho Não é um anime ruim Beastars não é ruim Mas não é um anime Que eu achei tão maravilhoso Assim, como eu pensava Que era, pelo que falar Porque ele, tipo Deve ter sido um dos melhores Animes da temporada dele Mas Pô, tem a loba lá Que é doida por ele Porque assim, né Tem uma loba Ela é doida pelo lobo O lobo não vai querer a loba Pra quê? Ele quer a coelha Ele quer a coelha, né Que é do tamanho do calcanhar dele E ele quer Fumbrar aquela coelha A coelha também, mano Da menina da... Deu pro servo Deu pro... Caralho Deu pra todo mundo, velho Você tem que assistir pra entender Mas, velho Não é ruim Mas também não gosto E sei lá Não tem muita diferença Na minha vida Beastars O último que eu achei Foi Darwin's Game, cara E eu gostei demais É muito da hora É o que eu tava falando pro Rec É o MiraiLik Que deu certo, tá ligado? Não que o MiraiLik seja ruim Olha, ele praticamente Não é assim, é assim É Mas é Tem muitos problemas O Darwin é muito da hora, mano Desde o começo Tipo O protagonista é mais Tipo, tá ligado Na dele, etc Ele não queria falar Mas Tipo, quando precisa Ele vai Ele é muito inteligente Eu gostei muito disso Ele é muito inteligente Muito, muito, muito Ah, ele não é um Yui Não, não Ele é muito inteligente Inclusive, ele Ele ganha da Mina lá Tá ligado? No que eles propuseram lá Tipo, é tipo O Yuki no episódio 2 Ganhasse da Yuno Tá ligado? Então é muito da hora Eu gostei muito Da proposta do anime Tá ligado? Apesar desses Battle Royale Ser muito Tipo Já tem a formulazinha Tem vários Battle Royale Aí, né, velho De Genéricos, né? Mas Tem vários Mas Eu gostei muito Principalmente do protagonista A protagonista também Vale muito a pena Tá ligado? E é muito da hora, velho E no final, mano O final acontece um barato Que fica a pé 10, velho É muito louco É um anime de o quê? De 13 episódios? É 11 Só 11 episódios É um anime que valeria Muito a pena Uma outra temporada Mas Se nem Mirai Nikki Que ficou extremamente conhecido Aqui no No ocidente Vendeu tanto No Japão Então esse daí Eu acredito Que também não vai Vai dar aquela famosa Flopada Então É aquilo, né? Gostaria muito De ver uma continuação Mas Os 11 episódios Vale bastante a pena, velho Gostei É um anime bem da hora, velho Continuando aqui, ó Anime favorito Até agora Eu acho que o meu Não tem como mudar Não muda O meu nunca muda O meu é One Piece O meu é Fumai Toca Me Badalwood Não muda Não vai ser sempre esse Mas apesar que tem alguns aí Que estão crescendo bastante No meu coraçãozinho Tipo Kimetsu É um anime que, mano Achei fascinante Boku no Hero Também sempre gostei Tá no meu top 10 Então quem sabe Mas esses animes Só vão bater Se chegar em final, mano É, então, é Eu ia falar exatamente isso Quem sabe Se tiver um final fechado Assim Daqui uns Sei lá Mil anos Boku no Hero Nós já sabe o final É A gente sabe que o Deku Vira número 1 Vai que ele vira número 1 E morre Tá ligado Então como é que ele tá Contou a história Ele tá no hospital Ou na cadeira de rodas, cara Não, pô De repente é flashback É isso Mas por enquanto Ainda é full metal Porque, mano O final é fechadinho É A história é completa Eu gosto demais E é isso Não tem muito mistério Vamos lá, então Terceira pergunta Três animes Que você não assistiria Nem se chegasse Se você falasse assim, ó Tô pagando pra você ver Esse anime aí, ó É não só três Mas eu coloquei cinco Caralho Alguns aqui Eu sei que é bom Tá ligado Eu sei que é aclamado E etc Mas eu praticamente Não gosto Não quero assistir Eu não pretendo assistir Você pode me mandar Mil motivos pra assistir Eu não vou assistir O primeiro é Jojo Qualquer Jojo, mano Não gosto Esse tá no meu também Não gosto Mano, é muito bizarro É estranho A animação é estranha O Jojo é estranho Tudo é estranho nesse anime Pra mim não vai Diabolic Lovers Mano Tem até mina Que odeia o Diabolic Lovers Mas você foi de Crepúsculo, mano Não, mas e daí Para ter ruim, tá ligado Evangelho Não tenho vontade Nenhuma De avisei Também Nunca vi Ó, meu Deus Evangelho Ó, tem gente louca Aí, mano Que, mano Teve gente que ameaçou O autor no final Do Evangelho Botaram o fogo Dos mangá Barato Foi louco Tá ligado Gente retardado Tem um aqui Que, mano Vocês sabem Que eu não sou muito demais De ver animes antigos Eu não consigo mais O Rekki gosta muito Mas eu particularmente Não tenho a mínima vontade De assistir mesmo Muita gente gostando Marcada a influência De muita gente Que é Yu Yu Hakusho E o último é Boruto Esse porque é ruim mesmo Ruim As melhores cenas São quando tem o Naruto Ou seja Se fosse pra ficar, né Nessa apelação De ficar relembrando o passado Botava o Naruto Pra continuar Mais fácil Foda-se Inventa um bicho novo aí Já cagaram juntos Já cagaram mesmo Inventando a Kaguya Inventa mais um Mas você viu Que inventaram aí No último mangá do Boruto Não sei se você viu A novidade Esse clã aí Que tá vindo aí Da Kaguya, né Esses bichos Que teve um cara lá Que eles derrotaram Acho que voltou no tempo, né Que mostrou lá o Jirairo Então, eles são aliens É isso Um anime de ninja Já tá virando um alien ninja Já tava errado Quando o Boruto começou Que já virou um cara tecnológico, né Ali é chakra Do Tony Stark E o cara é quatro Agora tá indo pra alien É isso Arminha de Jutsu Não, mano Ó, eu tinha colocado três Mas acho que tem outra aqui Que eu vou citar, vai Ó, o Jojo Mano Eu não vou ver nunca Nunca Eu na vida Mas nunca na vida Por mais que falam Que é bom Que tem lutas fodas Tem cenas, vilões Meu, eu nunca Eu nunca na minha vida Eu vou ver Jirairo Nem chegar a essa situação Eu vejo gente Falando assim O cara lá Posta um vídeo Falando assim A segunda temporada De uma Batman Foi uma bosta O cara da animação Aí o outro vídeo É Jojo é o melhor anime Porra Porra, velho O Jojo parece que tipo Mano, o Romero Brito Ele pegou e falou Assim, eu vou desenhar Um anime aqui pros caras É uns quadrados Assim, na cara dos caras É uns brilhos Sei lá E o outro, Boruto Mano, caguei Mano, é muito estranho Velho Não, o Jojo Eu, velho Já deu O Boruto Eu falei que eu nunca vou ver E eu realmente Eu tô acreditando Isso aí mesmo Kinga Ashura Puta, esse anime, mano Meu Deus Eu coloquei pra assistir Eu falei assim Deixa eu ver É do Netflix É um de luta Da hora que apareceu O empresário O empresário Treze Assim, cabeçudo Como o que é? Kinga Ashura É É um anime de luta livre Aí falam que tem várias reviravoltas Tem luta Você pensa que o cara vai ganhar E perde Mano, o WTF Mano, é desenho, velho É animação É cartoon É anime Isso Aí eu Que anime, mano Mano, olha a cara Desse cara aqui Mano, isso não é anime É o que, mano Isso não é cartoon, velho Parece um desenho do cartoon, velho Eu dropei Eu sinto muito Eu não vou ver Eu vi tipo 30 segundos eu dropei Um outro anime Que por mais que ele esteja lá em cima Né, nos top Ah, o Jojo também tá no É no É aclamado É o Gintama, mano Eu acho que eu nunca vou ver Gintama na minha vida Eu também acho que não, velho Não vou fazer questão, eu acho Então, eu acho que é isso Mas o Gintama não tem o que criticar, não Eu acho que é só porque Sei lá, não me atrai Eu já vi lutas e tudo mais Mas Continuando então aqui, agora Algum anime que tenha vergonha de ter assistido e gostado É o testemunho, eu acho Sei lá É um anime É um anime Eu acho que talvez o primeiro Eite da história É meio bestinha Um arém Não, talvez seja o primeiro arém da história Que o Tenshin é um bosta, velho É simplesmente um merda Mas eu gostava Eu amava Todas as mulheres também lá Aqueles guardas que eram duas madeiras Sei lá, velho Sei lá Não tem muito o que falar Mas eu lembro que eu gostava muito de testemunho Apesar de talvez ser uma vergonha neia Não sei Tá É o meu, né Ó Deixando bem claro já Antes de falar Mano, incesto é errado Bateu 800 punhetas para esse anime Eu não gosto de incesto Tá bom, gente Mas o meu é Yosuga no fora Por quê, gente? Porque é Tipo, quando eu tava assistindo a primeira vez Tipo, eu não sabia Do que era, tá ligado? Então, tipo, ele é um anime de rotas Tem cada rota Acho que a cada três episódios troca a rota Então, tipo, a cada três episódios troca a menina E, tipo, até chegar a última rota Que é a rota da irmã Aí, quando você viu ele lá Olhando aquela brechinha E vendo a irmã se masturbando Falando o nome dele Você falou É esse Cala a boca, doente É esse Porque, mano Tipo, é um anime com design muito bonito Caracter design bonito Tipo, as meninas são bem desenhadas Tudo O anime é bem desenhado E pra mim era, tipo, um eti Pesado E que o protagonista não era viadão, tá ligado? Que ele ia até o... Realmente Ele vai até... Olha, se tivesse mãe Ele comia mãe também E que ele vai até o final com o povo, tá ligado? Só que, mano... Ele foge com ela É que a última rota é com a irmã, né? Aí deu aquela trollada Mas é um anime, tipo... Tem que ter uma temporada que sair lançou até hoje Tá ansioso, né? Sem repetir Cala a boca, doente Cabeça da p... tá tremendo Nossa, você vai cortar todas essas partes, seu doente Doente Que cara... Você ficava falando essas merdas ainda nisso Tem que nem ficar cortando no YouTube Não, pampi, pampi Eu tava achando que era um ente, tipo, pesado Que o protagonista não era, tipo, bobão E ia até o final com as minhas Então eu tava gostando Por isso que eu acabei gostando Tá, eu te perdoo Mas a parte da irmã é troll Personagem mais irritante Yuki Esse sempre vai ser um... Mano, sempre que alguém perguntar Vai ser Yuki, velho Eu sei que você pode vir tentar explicar A cabeça do personagem É com aquele papão Não tem como explicar Ah, é que já tentaram, tipo, argumentar Que, mano Ai, queria ver se fosse você Do nada Que começasse o jogo mortal O que que você... Mas tem coisa ali Que, mano Simplesmente não faz sentido Tá bom? Tem... Tem muita coisa ali Que é exagerada É chata, assim É insuportável de ver Se não fosse a Yuno Acho que assim como eu Metade do povo Droparia o anime Então vai ser o Yuki Que se dane Esse aqui é outro também Que me irritaram Mano, me deram muito hate Quando eu falei no outro vídeo teu Tá ligado? Há mil e anos atrás Que é a Madoka Eu odeio a Manoka Eu acho que isso é de pra caramba Ela demorou 12 episódios Pra tomar a decisão Lá Que era virar a super poderosa E fazer o que ela deveria fazer Tudo bem que ela virou Deus Mas aí, não, whatever Mas encheu o saco Só chorava Enrolou pra tomar a decisão É a Madoka Então praticamente Essas são as opções Antigamente seriam essa também E as duas novas, né Que o primeiro é o Cesar Que é muito chato Que pariu Bicho chato Nossa Mano, quando eu tava assistindo É Punk Hardware, né Nossa Que ódio Que ódio Que tava dando Mas porra, mano Ele é inteligente Não, não importa Ele é chato E o outro é o Better Game Eu não vou saber falar isso Eu vou colocar o O Betel O Betel O Betel é o palhaço No dublado fala O Betel Gil, né O Betel Gil Que é o palhaço Lá Do Rezéreo Que fica Tão preguiçoso Nossa, mano É muito chato ele Então é esse Os dois antigos Eu ainda mantenho E os dois novos Esse fila da mãe Ele colocou 80 personagens irritantes Na dele, né Eu também poderia Contar, sei lá Rap de Fair Tale Tem um bichinho lá Pequenininho do Soul Eater Também que é chato Para um caralho Tem a fadinha Do Swart Tem um monte Mas eu Tive Fala, tá aí Cala a boca, né O Indútil O que eu achei Mais irritante Desses anos Assim, né Porque foi ano passado Que teve o Tete no Yusha Foi Cara, toda vez Que aparecia a Melt Aquela desgraçada Que falou que ele estuprou Pro L e tudo mais Tio Me deixava louco Só de ver ela E aquele lanceiro Junto com ela Montoya lá Tá, velho Que irritante, mano E ele Ai, tudo que ela pedia Ele tava lá Ai, todo mundo acreditava Nela e cagava pro Ah, o Naufome Ah, o Naufome Nossa, velho Mas o que ela irritava O que ela irritava Eu via ela Ela aparecia e falava Morre Aí ela aparecia e falava E ela chegava assim Ai, não sei o que Ele Era ela e o pai dela, né Que era outro merda também Mas, mano É só Mas, mano O Tate É um anime Que, velho Eu torço sinceramente Pra ele pegar uma Staff Premium, velho Porque o anime Desandou muito, eu acho, mano Tipo Do meio pro final Acho que virou um barato Muito bobinho, tá ligado Perto do que era o começo Só o cara daquela pomba gigante? Não, mano Porque ficou bobo mesmo Ficou tipo um barato Mais engraçado Cômico, tá ligado Mas, mano O Tate no Yusha Ele conseguiu Ele conseguiu bastante fã Pra um anime clichê Tá ligado? Sim É porque é muito carismático Os personagens Porque essas porra de E se cai Então, tipo Pra um e se cai Toda temporada Tem uns 20 e se cai E ele conseguiu Mano É que o personagem é carismático O mundo, querendo ou não É um mundo interessante Tá ligado? Você quer saber Tipo O que vai acontecer Tipo Quais são as próximas revoluções Puta Mas aquele slime lá Por mais que o povo fale Eu não vou ver nunca É Não Esse nem Então É isso que me deixa puto Tá ligado? O anime do slime Que tem uma staff premium Podia ser Nossa Muito louco É aquele negócio bobo Chato E o Tate no Yusha Que também poderia ser Negócio Tipo Pá Tem uma staff mediana Tá ligado? Mas vamos ver Ele fez sucesso Somente na China E já tem duas temporadas Aí já autorizadas Ah Podem mandar pra você Pra você animar Mano Os caram comentou Lá no vídeo Lá no Gat Que da vida Não vai rolar O Gabriel já está Defi já está pronto Pra trabalhar na toa Vamos lá Melhor entrada Do anime pra você Bom A gente teve isso Na tag antiga Mas vamos tentar atualizar Aqui né Ah sim mano A gente pegou Eu peguei uma só Tá ligado? Que mano Querendo ou não Tipo É uma tag muito Batida Tá ligado? Você jogar no YouTube Vai aparecer sempre as mesmas É Naruto E é sempre o Manigold Manigold É o Luffy chegando O Naruto chegando Contra o Pan Então eu resolvi trazer Tipo uma mais atual Do ano passado Que eu gostei muito Que é do Saitama Na segunda temporada Segunda temporada De One Punch A gente pode Mano Teve vários defeitos Aquele King Merda Teve vários defeitos Mano Foi horrível Horrível A animação Mano Infelizmente Mas a última cena ali Foi muito Fala de Ganatsu 3 Animação Mas aí Nanatsu Nossa Você nem comenta Nem comenta Nanatsu Tá ligado? Mas aí é a cena final Do Saitama Quando o King grita Saitama E aí o Saitama Chega com aquela música Muito épica Tá ligado? E aí ele vai dar um morro Na centopeia Ancia lá E aí ele ganha A minha melhor entrada Antiga Era do Manigold Só que assim Não é mais uma entrada A entrada é Manigold Tá ligado? Eu trago pra vocês aqui A entrada que manda É de arrepiar Tipo é muito foda Que é a entrada Do Black Clover Quando o irmão Do Fringral Vai matar ele E simplesmente O Asta O Magna E o Lucky Vem lá da p*** Que pariu E mano É muito foda Tá aí os 3 seguram o maluco Mano Eles colocam tipo Um faz a espada de raio Aqui no pescoço Vem a espada do Asta Aqui E o taco do Magna Desse jeito Além do Magna Ser um m*** Porque o Magna Ele é o m*** Ele pode ser um personagem divertido Mas ele é o m*** Só que aí na hora Que junta ali Você fala Caralho Mano Porque vem um raio Assim do nada Assim ó E eles caem E tipo a animação Quando troca a imagem Não sei se arrepia Vamos lá então Continuando Cena épica Episódio 19 Embo Quantas vezes você ficou vendo Esse episódio Mano Sem meme velho Umas 20 Sem meme Sem meme Mas no mínimo Umas 20 cara É Mano Foi um barato Que mano Tipo Fazia muito tempo Que eu não via algo parecido Sei lá Mano Muito tempo Tipo Velho Foi tipo Uma coisa simplesmente Absurda O filme dessa porra Vai lançar quanto mano Já vai Já era pra ter lançado Adiou por causa do Corona Miséria Mas já lança Já era pra ter lançado Já E aí só no ano que vem Que a gente vai Provavelmente ver o filme Do Kimestre Se eles não adiarem mais Caralho Só no que vem mano É Isso se não adiar mais Então vai ser só no final Do ano que vem Obrigado E o Re Zero Do segunda temporada Re Zero Também é lançado Aí é o que eu falei Tipo O Kimestre Foi algo que eu não tava Mano Fazia sexo Quando eu não via algo tão lindo Até quem não assistiu o anime Se parar pra assistir o anime Perdido Tipo Esteticamente Visualmente Já vai se sentir Tipo Deslumbrado É o Shonen Mais bonito que tem Fora que o que ele fez De venda É algo assustador Nenhuma outra obra Vai chegar nem perto Do que ele fez A minha cena épica Gente É mais tipo Por mais que Sim Ela foi épica E Ela entrou pra história Porque A gente nunca viu Nunca Nunca imaginou Que o anime ia ter força Pra fazer o que Dragon Ball Super fez Que era tipo Juntar 30 mil desconhecidos Em um lugar Pra assistir um episódio De Dragon Ball Super E é simplesmente a cena Do Goku e o Freeza Controdirem Aí você nunca Mano A gente nunca vai ver Um outro anime Fazer isso Na história E eu acredito nisso Pode ter certeza Tipo Se colocar Se lançar um Naruto Ou colocar um episódio De Boku no Hero Pra passar em um lugar Não vai dar tipo Mano 50 mil pessoas Se colocasse no estádio O estádio a gente iria Pra vir Dragon Ball Super Era uma doença Aqui lá E eu Confesso que Dragon Ball Super Não é bom não Mas Tipo Tem cenas assim Perdida Que legal É porque Não Dragon Ball É Marcou a geração Marcou duas gerações Tá ligado Marcou quem é Antes dos anos 2000 E quem é depois É um marco Mas isso foi Mano Eu Por exemplo Eu Eu não sairia da minha casa Mas os caras saiam Os Otaku saiam Pra ver Eles tiveram a loucura Essa porra E era pra ver ainda Legendado Que deixia na cabeça Dragon Ball dublada A vida inteira Mas O torneio do poder Sei lá Ele é meio Eu sei que Dragon Ball Super Ele vai se perder mais ainda A gente sabe que vai ter mais temporada E eu sei que tá tendo um vilão lá Que ele arrebentou Esse Goku Migate aí Então mano Vai vir um Goku mais forte ainda Eu vou ficar quieto Porque Vocês lembram do meu react Né Na zoeira E já me mostrou Rasgando a cabeça Eu vou ficar bem quieto Que Alime Você prometeu ver E até hoje Você nunca assistiu O Bleach Eu prometi Tem vídeo no canal perdido Que eu falei Esse ano eu assisto Até o final do ano Eu assisto E faço um vídeo sobre E até hoje Eu nunca me bleach É uma boa época Pra você assistir Vai ter o arco final Vai ser da hora Não, não Você não tá entendendo Agora eu namoro E daí? Ou é LOL Ou é o anime Eu tenho que Não dá pra dividir Entendeu? Então Eu não falo que é ruim É só que Sei lá Eu nunca Mano Vem Tem anime que é assim Gente É E o meu Vocês já sabem Não me xinguem Eu sempre Nossa Eu também É igual você Eu já prometi Sei lá Vou ver Vou ver Vou ver Vou ver Vou ver Que é mag Nunca vi o mag Que é mag Pra mim É o Aladin Dos anime Eu assisti o Simba Eu assisti o Simba Da Netflix Que uma vez Eu tava Cheguei do trabalho Mas o Simba é o É o spin-off Então eu comecei pelo Simba Aí tipo Eu achei muito da hora O Simba Aí eu fui ver o Mag Tipo É da hora ver assim No Mag Eu não vi o Mag inteiro Mas tipo Pô No Mag O Simba é o rei dos sete mares Ele é tipo O fodão Ninguém é mais foda que ele E no Simba é da hora Que ele é um moleque Que tá virando esse cara fodão Mas claro que desde moleque Ele já é fodão Ele consegue duas masmorras lá Sei lá E tem sete no final Então É uma evolução assim Louca Eu tenho muita vontade É longo né Mag É da hora É grandinho Tem duas temporadas de 24 Então é grandinho Ah mas sei lá É porque Se o Mag e o protagonista Fosse o Simba Eu ia gostar mais Mas é o Aladin e Alibaba lá Sei lá É Mas é isso Aí ele toca a flauta Sai o gigante Que anime merecia uma continuação É isso Eu tenho uma tristeza de fazer Porque assim Naquela tag antiga Que nós fizemos Eu acredito que eu tenha pedido A continuação de Dungeoning DI né E eu me arrependo De ter tido uma segunda temporada Já falei Porque é horrível Não é horrível É uma tristeza Aquele sapo gordo enorme Me irrita É pronto O personagem é mais irritante Sapo gordo Pronto Ó me escuta Eu não nego que Que provocou o bagulho Eu nego que os personagens São uma merda É tudo uma bosta Eu acho a raposinha Tão fofinha Não vai tomar Fofo Eu não to lá pra ver fofo Tô vendo ele pra matar Minotauri da Farebot Podia colocar sei lá Pra matar um bicho grande Eu tô falando Espera a terceira Se for ruim a terceira Grave essa parte Se for ruim a terceira Aí você pode me xingar Tá bom então Eu posso esfregar seu rosto Pode Numa mufada Cheia de farinha de trigo né Pode É nóis então Mas a continuação Que eu quero Que eu queria Seria de Hakudai Acho que não tem Um outro anime Assim Eu sempre pedia Do bitum Mas já que o bitum Acabou no lugar Eu vi que não Não precisa não Tá bom Mano O fora desses anime É que Eu também coloquei Hakudai no meu O fora é que Eu fui ver lá O vídeo do Marco De spoiler E aí tem muita coisa Que acontece lá Que mano Aí você fala Puta mano Esse é tão legal Velho Se tivesse Animação Ver né O meu Mano O meu Quando lançou o filme Que eu fiquei Esperançoso de ter Mas até agora Não teve O filme é uma coisa É uma obra de arte Velho É sério É simplesmente impecável A trilha sonora Tudo É o No Game No Life Dark né Velho É muito legal Ver a parte Dark Do No Game No Life Que é No Game No Life Mano Eu quero muito A continuação Da história original Velho O filme Conta os Outrepassados dele Então eu gostaria Muito de ver Uma continuação No Game No Life Aquela robôzinha No nosso final Ela toma um Cacete Da fada Mano Mas a Flúgel Ela é muito roubada Velho Não tem o que fazer Mano Não tem Mano Você vê Ela Ela Ativa o máximo Nela Todas as raças Atacam o Artoche O Artoche Ele abre as asas E foda-se As outras raças Ele é de cima Todo mundo Velho É muito roubado Esse Lua de Deus Tá ligado Personagem mais FDB Dos animes Qual o personagem Mais desgraçado Pra mim Eu já falei Eu acho que no Top Vilões Pra mim É o Conde do Milênio Do The Grey Porque mano É muito injusto O que ele faz Basicamente Tipo Ele pega Quando as pessoas Morreu alguém Da tua família Ele aparece no enterro Oferecendo que pode Reviver aquela pessoa Você aceita o termo Ele revive aquela pessoa Transforma um demônio E esse demônio Te mata E o demônio Tem consciência Então seria tipo Você reviveu sua mãe E sua mãe te mata Tá ligado E ela tem consciência disso Então ela fica chorando Tá ligado Então mano Ele faz isso com todo mundo E mano É bizarro É tipo horrível O meu personagem É o Orochi De One Piece Que é um vilão recente Acredito que não só eu Odei ele Como todo mundo Que é simplesmente O general de Wano O líder de Wano No momento Que cara Ele é tão desgraçado Tipo Ele era pequeno Aí o Lord Yasui Lá Que era o rei Ajudava ele De tudo que podia O Oden ajudava também E tipo Depois ele Simplesmente Teve uma reviravolta Ele dominou tudo Ele fez aquelas Akumanomis Artificiais lá Que se você come E não dá certo É Você fica sorrindo Pra sempre Então tipo É muito É muito filha da p*** Que ele fez com o Killer Né Que é o parceiro do Kid E o que ele fez Com o Lord Yasui Que quando o Lord Yasui Foi ser executado Que eu acho que já foi executado No anime Não sei Mas no mangá Ele foi executado É Todo mundo lá Tava rindo Enquanto ele tava morrendo Só que O povo não queria rir O povo tava rindo Por causa da fruta Que comeram Que foram obrigados a comer Tipo Então o povo tudo chorando Só que rindo Ao mesmo tempo Ele rindo Enquanto tava morrendo Então tipo Mano O Orochi E também a morte do Oden O Orochi Acho que ele Deve ser Um dos vilões Mais desgraçados Da história Assim mesmo Pelo que Ele fez E o Uambi Tem vilão desgraçado Hein mano Não Porra Mas esse aí Cara O que ele Mano O negócio do Oden Tipo Ah Ele sobrevive O negócio Não Então vamos mudar Não vai morrer assim Vai morrer com o tio na cabeça Porra Aí mata o cara Qual o pior protagonista Qual o pior protagonista Yuki Mano Não dá Não dá Aí ele já falou do Yuki Lá no começo Achou que você vai falar Não mudou Não tem um protagonista Pior que ele no mundo Eu tava vendo a tag Porque eu tava Pernando as perguntas De uma tag Na internet E na tag Lá tava falando Que o pior protagonista Dos animes É o Gon Então eu acho Que essa pessoa Tem que tomar no c*** Tem que assistir mais anime Porque tem Mano Sério Mano Tem muito anime Que os caras É tudo uma bosta Puta Tem muito anime Mas sei lá O Yuki Cara Não dá E a minha Mano Mano Eu continuo com a mesma opinião De sei lá 3, 4 anos atrás Que a gente também falou De personagens Protagonistas ruins Minha Amadoka Porque a Amadoka É aquilo Eu odeio ela Ela é irritante Ela demorou 12 episódios Pra tomar a decisão De virar Marrou Shoujo Super power Power, power, power Ela só chorava E o saco Todo mundo morrendo Em volta dela E ela lá Não tomou uma decisão E aí é isso Melhor tabunista Ah mano Eu tinha colocado ele Como virão Mas ele não é vilão Eu não tinha assistido ainda O episódio lá Vocês me corrigiram Mas eu continuo com a opinião Eu gostei muito Do Tuaru no Index No Index não Do Tuaru que conta Pelo ponto de vista Do Accelerator Eu acho que é o Accelerator Tá ligado Então mano Eu gosto muito Do Accelerator E um que até Eu tava conversando Com o Reca Eu não sei se é válido Mas eu queria mencionar ele aqui Porque mano Não um dos melhores personagens De Naruto Que é o Itachi Acho que não dava Que ele era de herói Né mano Mas tipo Querendo ou não As coisas que ele fez Da forma que ele fez Ele fez tudo por um irmão É Eu não sei se é válido É que ele faz por ele Mas dava a entender Que ele era tipo Meio que vilão Querendo ou não As ações dele Por mais por bem que seja Foi tipo Pesada Foi triste Eu nem sei se considera Mas eu queria mencionar ele Porque mano O Itachi é muito absurdo Pra mim O melhor antagonista Anti-herói Mano É de Violent Saga Askelando Puta velho Sério Que personagem Tipo Perfeito Mano É incrível A construção dele Porque tipo No começo Você fala Nossa Que filha da Que ele realmente Ele matou O pai do Thorfinn E tipo Mano Depois ele Tem que viver Com aquele moleque Perseguindo ele Pro resto da vida E vencendo o moleque Porque o moleque Quer lutar com ele Toda hora Pra vingar o pai Só que o moleque Nunca consegue E porque ele já sabe Do jeito que o moleque funciona É Tipo O moleque Ele tem força Pra ganhar dele Porque ele já tá ficando velho E o moleque Tá ficando forte Então Então tipo Só que Quando ele vê Que tá perdendo a luta Ele faz o Thorfinn Perder a cabeça Que é tipo Ele fala assim Ah seu pai Não sei o que Aí ele perde a cabeça Aí a fúria Ele perde a luta Na fúria Mas cara Eu acho que ele anda Sem falar na cena dele Nossa velho Sério Gabriel Você tem que ver Valente Saga Não tem como Não tem que assistir Eu tenho Nossa Eu tenho Amazon Prime Mano A cena dele No final Que ele arranca a cabeça Do rei É tipo Velho É uma das melhores cenas Que vai vir na sua vida Velho Não tem como Sério Eu acho que Lando Foi um personagem Que Meu Deus Velho O que que esse homem fez Maior redenção De personagem Isso daqui mano Eu que quis Colocar Só pra falar Desse personagem Velho Porque mano Você é um babá Eu chorei Você chorou Você cagava pra ele Há três episódios Atrás Mas foi muito lindo Você é um arrombado Foi muito lindo Na hora que mostra O Hulk Mostrando o Hulk Vendo ele desde criancinha Todo mundo parado E ele construindo A pontezinha lá Tentando alcançar O Walmart Vai se fuder E aí na hora Que ele vai subir O Todoroki Falando Eu tô te vendo Coroa Para Mas na hora que ele sobe Na hora que ele grita O Plus Uta Rapaz Isso aí foi foda Ele falando Tipo Eu odeio E aí ele grita Plus Uta Aí ele manda Não tem como Mas ele é roubado Mano Tem hora lá No começo da luta Ele começa a girar Tipo um peão De fogo E sai furando O prédio Ele arranca a metade Do prédio Ele girando E ele vai dando Impulsão no alto E aí é aquela hora Que ele pega Tipo uns fios Assim de fogo E corta Tá ligado É muito roubado Mas é isso Tipo Querendo ou não Ele foi muito Filha da p*** Com a Com a mãe Com o filho Tipo É um barato Que mano É muito legal Também ver Tipo a redenção Tipo Por mais Tipo Filha da p*** E tenha sido Tipo Você ver a mãe Do Todoroki A mãe dele Não odeia ele Sabe Porque sabe Que tipo Lá no fundo Ainda tem o cara Que ela gostou Então Mano A redenção Dele Foi algo absurdo Toda vez ele leva uma flor pra ela E querendo ou não Né mano Ele deve ter se arrependido O que ele fez com ela Ele é o número 1 Então é isso A minha redenção Já que esse merda Fez eu Escolher do nada Assim Eu tive que colocar o Vegeta No Madibu No momento que ele Fala pro Tranks Abraça sua mãe Por mim E dá o Golpezinho Que cara Realmente Naquela época Quando a gente Viu quando era criança A gente falou assim Cara esse maluco Ele matou todo mundo Ele queria matar todo mundo Aquela cena Mano É uma das maiores cenas Dos animes Quando Tá o Madi e Vegeta E o Goku No torneio lá E o Goku Começa a encarar ele Ele levanta o braço Pra plateia E mata tipo Todo mundo Metade da plateia Aí o vento Sei lá Quando a fumaça Sai tá a cara dele Assim velho E o Goku Levanta também O poder pra ele Nossa Sei lá Foi uma transformação Muito foda Do Goku e dele Naquele momento Então tipo Depois de tudo Aqui da Ni Mostrar que ele Só aceitou Virar mais de Vegeta Pra poder lutar Com o Goku De novo E depois Se entregar Acredito que o Vegeta Tenha muito mais fãs Que o Goku Vamos pra última pergunta Então aqui agora Porque esse vídeo Tá com uma hora Já mesmo Boa quarentena Pra vocês Vocês não tem Que fazer Mesmo Vocês veem a gente Não pediram Essa porra E é simplesmente A Open favorita Não dá mano Essa daqui Eu ia colocar Que eu sempre falo Mas acho que eu sempre falo Que é a game Do Fullmetal Alchemist Mas essa Pra muitos Essa Open do Alchemist Foi a melhor de 2019 Eu não discordo A minha Open favorita No momento Que eu mais escuto É a de Violent Saga E tipo Eu coloquei ela Como a melhor de 2019 Eu talvez seja Mais pelo estilo Pelo estilo Da música Porque tem isso Mais que eu goste De várias músicas E tal Estilos Tem um estilo Que às vezes Atrai mais Então tipo O estilo meio Porque vem um rock Mais ou menos Não vai Não sabe É isso gente Agora eu vou tentar Aqui convencer ele A bater uma pimenta Pro Hentai Não Para com isso Vai logo Vai logo Que já demorou muito Vai ser 5 minutos Tipo Eu quero sair Porque eu preciso cagar Então esperem Aí que primeiro Vai ter esse vídeo E depois a gente Ele é doente Ele é doente Ele é doente Não sei qual Ele vai ver Eu sei que vai ficar Eu vou ter que tomar Muito cuidado Na edição Porque ele fica Restrito para a idade Mas vai dar Para dar uma edição Então é isso Espero que vocês tenham gostado Assim que a pandemia passar A gente tenta gravar Um vídeo abraçado Demorou? Porque Fica em casa Fica em casa Esse filho da Tinha um churrasco Para fazer na casa dele Mano Eu adiei Esse churrasco Umas 3, 4 vezes Porque nunca Agora que terminou O corona De outro Sei lá para quando Espero que muito Em breve Ai mano Ai a gente grava Na casa dele A nossa loucura Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tenho que começar a pedir like Mais no meio dos vídeos Então é isso Deixa o like E até o próximo vídeo Fui mi